Oi gente! Hoje a gente vai andar um pouquinho aqui dentro do condomínio e a gente vai dar um voltinho também de bicicleta e eu vou aproveitar pra fazer um tour aqui dentro do condomínio pra vocês verem como que é o condomínio aqui, tá bom? E pra quem não sabe, aqui é um condomínio de chácaras então tem várias chacrinhas aqui ao redor e eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Falou, irmão? Oi, galera! Olha nós aqui, ó! Gente, nós vamos andar de bicicleta a Monarque e vai ser muito divertido eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, então eu vou começar gravando aqui pra vocês meu esposo já tá ali na frente, mas o Bidu, ó e aqui é a avenida principal do condomínio aí a nossa chacrinha fica aqui, ó fica na avenida principal o Bidu da pessoa que a gente vai lá pra cidade aí aqui também faz parte da nossa chacrinha tá meio escuro por causa do sol eu não vou montar agora, não aí a gente vai mostrando aí pra vocês, tá? Bidu aqui é uma ruinha vamos virar aqui aí aqui tem uma rua aí a gente vai virar aqui aí depois a gente vai aparecer lá na frente aí eu vou virar aqui pra ficar mais fácil pra vocês ver um pouquinho como que é aí tem construção, o povo construindo vai derrapar aí pra levar um tombo vai derrapar aí pra levar um tombo essa descida aqui, ó olha, cheio de goiaba espézinho de goiaba aí essa descidona aqui, gente que vai lá pra baixo dá acesso à represa nós não vai por esse lado aqui, gente depois nós vai lá pro lado de casa aquele lado que eu mostrei pra vocês lá onde eu comecei o vídeo aí aqui tem outra rua ó, onde ele caçando goiaba olha, ele tá cheio de goiaba tem goiaba aqui, ó depois eu peço depois eu peço ai, tropecei nossa, que flor linda é hibisco rosa olha, gente, que linda é hibisco eu acho que é é hibisco rosa aí tem essa descidinha ó, o Bidu lá na frente Bidu, me espera não vou só levar outra flor que linda olha, caiu um tanto no chão anda ai, meu Deus é doido, gente aqui nessa chácara tem uns gansos só que hoje eles não estão aqui, gente toda vez que eu passo aqui eu paro pra mim ficar olhando pra eles é muito bonitinho aí, tá vendo, gente? ó, cheio de chacrinha pra todo lado e, gente, aqui é muito bom nós gostamos muito de morar aqui é muito tranquilo muito sossegado é um ótimo lugar nós vamos virar aqui nessa rua aqui nós vamos virar pra cima ou pra baixo? é, vamos pra cima que nós saímos lá na avenida olha, o pezinho de limão tá carregado de limãozinho ó, um pé de caju ali nós veio por aqui, gente vamos lá o Bidu quer que nós vai reto a gente não vai por aqui não vai reto não, não quero montar agora, não nós ia virar aqui nessa rua só que a gente vai reto aqui pra mostrar pra vocês aí nós saímos lá na avenida aí aqui também tem essa outra rua aqui lá embaixo tem chácara essa também toda hora eu escorrego vou passar nessa lama aí eu não quero que você caia só pra passar dentro da lama ó, ó aí agora onde eu passo? ih people olha, gente, lugar bonito gente, olha a tranquilidade que é só escuta os bichinhos cantando aqui, ó nossa, o Bidu tá lá na frente já, ó cansou? tá com medo de um espinho aqui, ó ah, tem espinho no chão, verdade olha o pé de abacate tá olhando pros abacate, né? esse lugar é muito bonito, gente cuide melhor do meio ambiente e viva no ambiente e viva no ambiente melhor Bidu aqui também tem outra rua é, vai pra represa também aqui gente, agora nós vai lá pra represa gente, agora nós vai lá pra represa não, o Bidu tá indo pra portaria aí a portaria, ela fica pra cá, ó, lá na frente aí nós vai pra represa agora pra cá sentido da nossa chacra é, sentido da nossa chacra gente, agora eu montei aqui na bicicleta e vamos para a represa de bicicleta na Baikona bora vamos, Bidu bora, Bidu uhuuu vamos, gente, pra represa bom, vai devagar aí eu não quero cair não mas cair não é tão bom, legal nossa, eu não quero cair não eu tô com medo de cair aqui é tu, né? é viva corre, Bidu pô, ele faz de manga cara a boca gente, teve uma subidinha aqui, ó aí eu tive que descer só que nós quase levou um tombinho aqui ainda bem que eu não gravei aí daqui a pouquinho eu vou montar de novo, gente gravar, pode montar tá, vamos montar agora? gente, agora nós estamos aqui de novo na porta da nossa chacrinha aí agora a gente vai lá para a represa, né amor? uhum então bora pedala chama a prainha chama a prainha? uhum é, gente o lugar que nós vamos pro lado da represa chama a prainha é onde o povo vai lá tomar banho mas eu já estou tomando banho é, o outro está tranquilo ai, ai olha a minha aqui, ó como está aí, ó eu não que Deus está lá, é uma ai, ai eu não sei ai meu Deus vai vir aqui, né hum vir aqui uhum uhum tá bom Eu tô muito caindo. Tá? Tô. Ui! Joga aqui. Cai, fica isso, gente. A caixa dá aqui, velho. Não deu pra ver. Ai, eu tô muito caindo. Segura. Será que eu tô caindo? Eu tô caindo. Faltar o freio aqui. Misericórdia. Para! Para lá embaixo. Para, eu vou cair. No rio, ó. Ai, Jesus. Olha, gente. Flor linda. Aquelas que parece veludo. Que linda. Acho essa flor muito linda, gente. Aqui tem mais florzinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, gente. Que linda. Ficou bonitinha. Agora, a represa tá ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se virando assim dá pra mostrar. Olha, gente. Que visão linda. da represa. Vai lá nela agora. Da represa. Bora pra lá, gente. Ver a represa de pertinho, hein. Cebo nas canelas. Agora, a negra vai andar um pouquinho de bicicleta pra ela tomar o tomba logo ali na frente. Crespo. Não vou cair. Ai, eu vou cair. Tomou o tombinho logo ali na frente pra vocês verem. Tchau. 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 Sai da frente. Pode vir. Você vem lá. Sai da frente, da frente que eu quero passar. Eu naoffra... Não vai cair, então. Não vai cair nada. Pessoal, a gente já tá chegando na represa Minha esposa desceu aqui já com a bicicleta Eu desci, né? Porque é uma descida isso aqui Né? Vocês sabem, né? Não quis descer não Porque vai que... Né? Vai que a gente leva um pão boa Cheio de pedra aqui, ó Mas olha a represa, gente, que linda Nossa, tá cheio A gente encheu Que linda Gente, olha que lindo Tem os pessoal andando de barco Olha a mãe da represa Minha esposa é doida, gente Ele desceu aqui com tudo E eu que dei um grito É perigoso, né? Vai que perde o freio e a bicicleta Se ele vai parar no meio da represa Nossa, tá bem cheia Ai, tem um medo Morte, desafio Pegar um peixe na mão pra mim Que desafio dá uma mergulhada Deus que me defenda Nossa, tá muito cheia, meu Deus Ai, que medo Você não é doido de entrar aí dentro? Volta Eu vou pra lá não Eu vou pra lá não Mas volta Já tá bom até aí É, tá bom Não, amanhã é o telefone Dá a prova da água Dá a prova da água Confia Olha, gente Dona Canela já Ela quase perde o joelho Aqui, né? Lê que chega pra cá Aqui, né? Vem pra cá Aqui, agora ali já é As capivaras vão passar e vão te pegar Você sabe que é cheio de capivara Ela vai passar e puxar sua perna É, vai que ela te pega É aqui que o povo chama banho Dá mergulho É aqui que o povo chama prainha? É Almoço, tá chutando água Tá chutando água, hein? Uhum Nossa, que lindo Gente, agora nós estamos indo embora E pra descer foi muito bom Agora é pra subir Vão muito na bicicleta Me carrega Aí é pra descer é bom Agora é pra subir Força Não Para Eu tava falando assim, gente Vai que aparece uma onça aqui Agora eu quero ver nós correr nessa subida Vamos esperar E pra descer é bom E pôr